Com uma excelente localização a 50 km do aeroporto de Recife, 80 m da praia por um acesso de pedestre direto para o mar e a 500 m da Vila de Porto de Galinhas, a pousada Vivenda dos Corais é uma excelente opção para quem não abre mão de estar pertinho do mar da Vila de Porto de Galinhas com um ótimo custo-benefício e além disso a pousada foi totalmente reformada recentemente para tornar a estadia mais agradável e oferecer um ótimo atendimento para os hóspedes. A pousada também apostou na reformulação das acomodações que se dividem em 4 categorias e se diferenciam na localização e no tamanho sendo elas Econômico, localizados no pisotérreo é ideal para quem deseja praticidade e acomodam até 3 pessoas Estandard, é ideal para quem busca conforto e comodidade, possui vista para piscina e jardim, acomodando até 3 pessoas Família, é ideal para famílias, possui um amplo espaço mantendo todo o conforto Superior, oferece ambientes espaçosos e possui vista para piscina A pousada oferece aos hóspedes café da manhã incluso na diária, além de almoço e jantar à la carte, petiscos, pizzas, lanches, sobremesas e bebidas diversas Na área externa, a pousada possui duas piscinas com cascatas para adultos e crianças, salão de jogos, ampla área verde, copa baby, recepção 24 horas e estacionamento gratuito Então se você está pronto para viver momentos inesquecíveis em Porto de Galinhas, não hesite em considerar a pousada Vivenda dos Corais para sua estadia Pois é uma ótima opção com um excelente custo-benefício E lembre-se, conte com a Paradisos Viagens para cuidar de cada detalhe da sua viagem, proporcionando atendimento personalizado e garantindo a sua melhor experiência Ah, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma dica de viagem e as melhores hospedagens ao redor do mundo E aproveite para reservar sua estadia conosco, confira o link na descrição abaixo Tchau tchau